Se deixou com o marido branco, o marido branco está lhe fazendo uma vida à cara. Certo. O moço todo era fazer denúncia. O cacorra está tratando as crianças. O lice todo era, isso não é vida, isso. A vida nem é para viver, tipo, somos ratos de laboratório. Toda hora entra aqui em cruzilhada, entra aqui em cruzilhada, entra aqui em cruzilhada. Existem pessoas que não nasceram para viver assim. Eu sou uma delas, eu sou livre. Eu sou livre, livre. Mãos filhos são cidadãos americanos livres. Cidadãos angolanos livres. Cidadãos do mundo. Vamos crescer aqui. 16 anos, ele chegou, 16, vai. Choco fica aqui, comer mulher mulata para não ficar na putaria cedo lá. Porque lá as mulatas gostam muito de... Não são as mulatas, mas mexicanas, americanas. Gostam muito de se fazer de botanholas bem cedo. Não. 16 anos, Choco fica aqui. 18 anos, sobe. Não é isso? Mínima merda, eles telefonam. E eu vou, trabalho, faço dinheiro lá. Boa vida aqui. Não falta nada aqui na minha casa. Não falta escola, não falta alimentos. Não falta roupa, não falta amor. Não falta atenção. Até bem melhor. Tem Maceca, tem Manafina, tem Tereza, tem Bruna, tem Suraya, tem Neti, tem Yara, tem Joãozinho, Luizinho. Boca de Chipa, tá ainda mal porque ele ralhei. Tu fica com essa boca. E ralhei com uma justa causa, mas eu sou muito bruxa. Eu vou ler essa sexta-feira, mas eu vou ler essa sexta-feira, mas eu vou ler essa sexta-feira, mas eu já falei com a dona do colégio Marinela. Mas esse, tem certificado da escola, você? Um cidadão do mato. Tem que entrar de novo na primeira. Sabe ler? Não sabe ler, 15 anos vão me meter em qualificação. Não sabe ler, apropriamente ele não me levantou na primeira, eu vou me meter em qualificação. Não, entra mesmo na primeira no colégio, a ava aprendeu, o problema não é idade, é a vontade, ele vai se dedicar, ele disse que essa é a polícia. Chipa não estudava 15 anos. Suraya tem 10, né? Suraya também não sabe ler. Suraya tem que estar na primeira. A minha única que sabe ler. O Jojo sabe escrever. Jonathan, se você cair nessa parte de mais velho, vais ler. Tem a Vicky, tem a Pang, tem a Pique, tem a Nela, tem o Tipinto, tem muitas famílias. E o França está morando? Eu não sei, não sei. Não quero aqui gatunos, não quero pessoas que não querem estudar, só querem porque iPhone. Jordan, você que veste do mato, com o objetivo, porque estavam me tratando mal, na Manabela, me acordavam 5 horas, me faziam de escravizauro, não me davam comida, me deixavam dormir fora. A Gina que tinha que abrir a porta, até 3 da manhã, eu disse, aquelas que não são bem bruxa, fizeram o mesmo. Chega já que a primeira coisa que ele está fazendo, a primeira coisa que eu fiz, França, roupas, todas as roupas que eu trouxe para os meus namorados, tipo Jordan, esses fatos assim, de basquete, tichete, 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 tichete. Eu disse, meu irmão, eu disse, meu irmão, eu disse, meu irmão, eu trouxe iPhone, aonde? Só fui. Festas aqui com os paninas, foda-se na piscina, me partei a cozinha. Metei a fazer, o menino a fazer módulo. Que módulo? Os do mato tem, é assim. Existem pessoas que vêm do mato, e com um objetivo. Eu, quando eu morava na casa da minha madrasta, me chotavam todos os dias. Sua bastarda, tens que ir embora, filha da puta. Tua mãe é uma bruxa, quer ficar com o meu pai, vai embora. Eu me ajoelhava na minha madrasta, por favor, mamã. Eu só quero estudar, mamã. Eu só queria terminar o sino médio. E, graças a Deus, eu não saí de lá sem parar de estudar, sem terminar os estudos. E fui para a universidade. Mesmo com altos e baixos, eu saí lá na décima, eu saí lá com 16, né? 16, eu estava na décima. Continuei a estudar, conheci a Irina, paguei o meu colégio, meus namorados do bairro, ainda que me pagavam o colégio, minhas amigas. Fazia curso, mesmo no game. Eu ia te buscar para você ficar comigo com a Irina. Lembras? Eu te deixava dormir, eu ia de manhã bem cedo, na universidade ou no curso. Porque eu sabia o que eu queria. Mas eu não tinha a ilusão. Quando eu conheci a Irina, a Irina fazia os games, a Irina me sustentava. Unha. Uma vez ela me disse, né, te tira dinheiro para fazer as unhas. Lembras? No Cassenda. E eu peguei e tirei dinheiro a mais. Ela chegou, ficou bem irritada. E eu sou, desculpa, minha irmã, tirei para comprar isso. Para comprar comida. Ela disse, é, tá fixe. Depois ela me introduz já no game. Foi daí que eu começo a me apurtir. Quando você quer alguma coisa na vida, você não pode querer viver de ilusão. A Nete meteu esse cabelo, eu também quero meter. Porque eu estou a morar com a Nete. Dê-se no Mecani-Sense. Você sabe qual é o ração que eu fiz para meter esse cabelo? A Nete meteu essa unha. Eu também quero meter a unha tipo da Nete, porque eu moro com a Nete. Você sabe qual é o ração que eu fiz para conseguir essa unha? Essa casa é da Nete. Eu quero que essa casa seja minha. Você pode ter uma casa maior que essa. Pode ser uma casa melhor que esta. Mas você tem que focar no teu objetivo. No teu objetivo. Ah, a fulana está com esse carro, também tem um que tem. Não, a vida não é assim. Não se compara. Você tem a tua vida, eu tenho a minha vida. Essa hora eu estou andando de carro alugado. De it. Não tenho que me comparar com ninguém. Se for possível, eu vou ir de Bina, vou ir de táxi, de candongueiro. Se eu tiver que fazer um ração e não te ver. Você sabe? Porque você tem que ter os teus pés assentos na terra. Por que muita gente não sai de onde está? Nós não saímos da zona de conforto. Porque nós queremos dar passos maiores que a perna. Nós queremos viver a vida dos outros. Nós queremos nos comparar com os outros. Essa é a motherfucking true. Isso existe na família e nos amigos. A tua amiga tem uma Range Rover, tem uma casa com puro, viaja every day, every summer, e você o toque imitada para pagar renda. Bonita. Esse é o tomambo. A tua amiga, se quiser te dar abertura, ela vai te dar. Um bom amigo faz isso. Mas tem amigas que não vão te dar. Você não pode pensar que o Range dela é teu. Que a casa dela é tua. Que as fotos que ela te mostra da viagem dela é você. E as famílias são assim. Querem a tua ajuda, mas não querem uma ajuda mínima. Eles querem a tua casa. Querem estudar onde os teus filhos estudam. Querem as roupas que você mete. Mas ele é quem? Ele é uma fubulada. Ele é um fubulado. Como é que você que é um fubulado não trabalha, não estuda, não faz nada. Não tens nenhum raço. Você quer ter a casa que a tua tia tem. Tua tia nos anos 90. Enquanto que você estava bebê, ela estava estudando, ela estava se matar, fazer Brasil. Todas essas tias ricas de hoje em dia. Essas tias de hoje em dia que são ministras, as empresárias de sucesso, as não sei o que. As que tem money. Está vendo naquele tempo que as nossas mães estavam a cavar a batata? Elas estavam na turga a estudar. Umas estavam no Russell. Outras estavam a fazer já viagens Estados Unidos e Brasil. E tiveram que criar bases para hoje serem as ricas que são. Mas vem a tua irmã do mato. Vem a tua prima do mato. Ela quer a sala que você tem. Ela quer o vestido que você está a usar. Ela quer que você tem que dar o dinheiro para o filho dela estudar. Na UNI, que o teu filho está a estudar. Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim por quê? Porque eu não sou você. E você não sou eu. Não somos a mesma pessoa. Querem tudo sem esforços. Querem a tua vida, mas não sabem o preço que você paga. Every day para sair do Quilamba, às 5, para ir downtown, para ir no centro da cidade. Querem o final do mês do Tomambo. Mas não sabem o trabalho que você sai do Zango 8 mil. Ou do Sekele. Para ir todos os dias a Russell. Na Baixa de Luanda. Está entendendo? Mana, mana, tia, tia, amiga. Mesma amiga. Tu és uma amiga. Tu tens que dar. Não é peruca. Como eu faço? Toma peruca, Tomásia. Toma peruca. Não, isso é normal. Porque também não vou andar com uma vez fubulada. Isso é muito normal. Mas isso não me ajuda a tototada. Eu só quero que você está a parecer bem. Ajuda eu falar, olha. O França desistiu. O França desistiu da bolsa. Vai estudar em formagem, ué. Está tudo pago. Está tudo pago. Vai estudar. Essa é que ajuda. Essa é uma amizade. Porque isso de te pagar bebida, a porquê carnes com jinguinga, esses ambientes aqui, assim, porque cubas aqui, banhos de piscina, vamos na cidade, porque colões. Isso não é ajuda, bebê. Isso não é ajuda. Isso não é ajuda. Isso é básico. Uma ajuda é do tipo, e aí, bebê, aquela dica que eu te dei ontem, do Dubai, que você vai fazer o povo tomando, para você abrir o tomando, para você ter a bolsa para a tua casa. Está entendendo? Mas o Pipo não quer entender isso. Dá só. Dá só. Dá só. Isso não é ajuda, bebê, porque toma vestido. Toma peruca. Vamos, bebê, vamos fumar. Vamos se drogar. Isso ajuda. Isso é espuma, bebê. Isso é espuma. Isso é companhia, bebê. Isso não é ajuda. Todos dê a bebida, porque bebida, droga, porque peruca saírem. Isso não é ajuda. Isso é companhia. Isso é companhia. Estão a fugir. Mesmo, é mesmo tudo verdade. Eles mostram mesmo. Está se escondendo, não é mesmo ajuda, é trabalho. E aí, é trabalho. E tipo, nós queremos as mambos superficiais. Mas daqui a 10 anos isso não vai ter nada. Vai? Mas se você faz autobuque, 5 anos, 4 anos, terminaste o teu estágio, daqui a 5 anos num concurso público entraste, vai se lembrar quando você tiver da pica no hospital, porra, todo esse trabalho mesmo. Essa bolsa, nem tem que conseguir. E mudaste a tua vida, tens um salário para você sustentar os teus filhos. Isso é que é uma ajuda. Não, menino, vamos fazer isso, vamos dar um Dubai, vamos dar uma Turquia, uma China. Isso é que... Mas tem amigas do diabo. Tem amigas do diabo. Tem famílias do diabo. Ela pode saber a fonte e nunca vai te dizer. Nunca vai te dizer. Nunca vai te dizer. Porque tem pessoas que querem estar sempre melhores, querem estar sempre melhores e os outros têm que estar sempre na mungua. Todos. Tem... o telefone vai cair, vai descarregar. Tem 1%. Deixa eu desligar. Tem amigas do diabo. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto